Rapazes lá, fala Pedro, agora eu sei Salve, salve aí os vagabundos, as damas, certo? Rapazes da área do YouTube aí O pessoal aí, as favelas que curtem o trampo da MC Dodô Aqui P.Drom, produtor de vídeo, MC Militante do hip hop há 14 anos Estamos aí junto com a MC Dodô Mais a rapa toda aí que deu depoimento, certo? Pra fortalecer aqui nessa gravação de videoclip E se Deus quiser abençoar com muita força e vontade Vai ser mais um sucesso aí E o clipe tocou na ferida E pra mim é uma satisfação E tá colando aqui com o MC Dodô E representando E pra mim é uma honra Contribuindo com esse trabalho, certo? E satisfação, paz E vão acessar, vão divulgar Vão mandar pros amigos E vão tomar de assalto o mundão E é nóis